A ministra da Agricultura, Assunção Crista, esteve de visita ao Conselho de Felgueiras, o maior produtor de kiwis do país. Depois de discursar no 3º Congresso Nacional do Kiwi, defendeu que a agricultura é já uma boa oportunidade para os jovens agricultores. A agricultura já está a ser uma boa oportunidade para os jovens e para os menos jovens em Portugal. Tem um dinamismo extraordinário. A execução dos fundos comunitários na agricultura é exemplar e muito acima da média da União Europeia. Temos o PDR 2020 já em funcionamento e com muitas candidaturas recebidas. E o que posso dizer é que a nossa balança comercial melhora de ano para ano. E este trabalho da organização da produção, que nós vemos aqui no caso do Kiwi, de forma muito exemplar, é um trabalho que nós queremos dar continuidade, apoiando com majorações no PDR 2020. E é isso que nos permite depois abastecer mais e mais mercados internacionais. O Kiwi já é exportado para muitos países e pode chegar ainda a mais países. Portugal é o 10º produtor mundial de Kiwi e o 4º a nível europeu. Para a ministra, este é um setor com grande potencial de crescimento. Nós temos kiwis de muito boa qualidade, que ombreiam ou até superam os melhores do mundo. Somos neste momento o 4º produtor europeu de Kiwi, somos o 10º produtor mundial. Exportamos para muitos países, também importamos. E eu creio que temos cada vez mais interesse por parte dos agricultores a olhar para esta possibilidade de cultura e que é uma cultura que, estando a produção bem organizada, pode ser adequada a pequenas parcelas, como temos em muitas regiões do país, como é na zona norte do país. O 3º Congresso Nacional, organizado pela Associação Portuguesa de Kiwi Cultores, em parceria com a Câmara Municipal e a Terras de Felgueiras, reuniu 170 agricultores, produtores, técnicos e empresários da fileira do Kiwi. Fazer um balanço da cultura do Kiwi, perspectivar a produção, novas técnicas de produção e a comercialização do Kiwi nacional. Neste momento a produção de Kiwi está em alta e o objetivo é aumentar a área cultivável. A fileira é pequena, a produção tem andado por volta das 21 mil toneladas. É um setor, no entanto, que já contribui positivamente para a balança comercial do país. Portanto, digamos que as exportações já são superiores às importações. O Kiwi português é de ótima qualidade. Aquilo que se diz as suas qualidades organoléticas fazem dele um dos melhores Kiwis do mundo. Em terra de empreendedores já não se fala só no calçado. Felgueiras é hoje o maior produtor de Kiwis do país, com mais de 5 mil toneladas por ano. O Kiwi tem propriedades extraordinárias. As mulheres têm sido grandes culpadas pelo êxito da produção e do consumo do Kiwi, e naturalmente da obrigação de produzir bom Kiwi. E de Felgueiras e para o país de fora, produz-se bom e excelente Kiwi. Portanto, nós temos mais que responder à provocação de sermos uma terra de calçado. Somos uma terra de empreendedores, que ao nível do Kiwi, da fruticultura, atualmente damos cartas, mas damos cartas não é só Felgueiras, é o país todo. Durante dois dias, na Casa das Artes em Felgueiras, o Terceiro Congresso Nacional do Kiwi levou a debate de questões como a inovação, a gestão, a conservação, os benefícios e as oportunidades da fileira. A posturação é o país todo o mundo. Obrigado.